Será que vale a pena ter uma Hero 3 Plus Black em 2023? Esta aqui é a qualidade de vídeo, dela em 2.7K a 30fps É uma câmera que não tem estabilização de imagem Então se ela tiver no gimbal, ok Fora do gimbal é melhor que ela esteja parada Apesar de ser uma câmera de ação, é melhor você ter ela parada e ter ela em movimento Essa é a qualidade de imagem dela Vou levar para um cantinho aqui, para você ver a estabilização dela Não tem estabilização, está vendo? É uma câmera que você tem que manter ela parada Mas isso aqui, ela parada, a qualidade de vídeo dela é muito bom Está vendo? Vou fazer o movimento para cá Ela parada, ela é excelente Está vendo? Deixa no comentário depois aí o que você acha Aixa não, né? O que você acha Desta câmera? Você teria uma? Eu Eu acho o seguinte Se ela tiver num preço bom Então você fazer take com ela parada Uma cena com ela parada Eu estou de acordo sim Agora em movimento Eu sei que não vale a pena Então essa é a qualidade de áudio dela E essa é a qualidade de vídeo dela Olha lá Qualidade de vídeo dela Vou virar ela para cá Olha lá GoPro Hero 3 Plus Teste de vídeo em 2.7K Depois vamos fazer um teste aqui em 4K a 15 FPS Que é o limite dela Vamos ver como é que ela vai reagir E não se esqueça Se gostou Deixe seu joia Deixe seu like Compartilhe Faça parte da família Chito Sabendo E eu te vejo na próxima 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 E eu te vejo na próxima